Pesquisas apontam que aproximadamente 20% dos alunos nas áreas de tecnologia são mulheres. O número é baixo também quando se fala no mercado de trabalho. Mas por que será que existem áreas tão restritas assim? É sobre isso que eu converso agora com o Rafael, que é da consultoria de UNEC da Unicês do Mar, e também com a Fabiana, que organiza todo o pessoal das consultorias. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, Elane? Bom, vocês estão fazendo um bate-papo sobre esse assunto, a presença das mulheres, na área das ciências exatas. Isso, uma mesa redonda, com o tema Mulheres nas Exatas, trazendo mesmo mulheres de destaque no cenário das exatas, para vir falar com os nossos alunos sobre os desafios, sobre as conquistas, como elas chegaram lá, como alcançaram o sucesso. E também tem desafios, tem pedras no caminho, mas são possíveis superá-los. Legal. Bom, Rafael, a gente trouxe um homem para falar sobre Mulheres nas Ciências Exatas? Como é que é na sua sala? Você vê que o pessoal olha meio torto, ou é tudo tranquilo hoje em dia? Como é que está? Olha, Elane, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação. É um curso predominantemente masculino. São pouquíssimas as mulheres que tem no meu ramo, que tem nessa área da engenharia. Então, acredito eu que sim. A gente precisa disseminar, conscientizar, principalmente, para que o mercado se espalhe, para que mais mulheres aderam à área. E o pessoal olha meio torto para a mulherada do seu curso, ou não? Como é que é? Não, nesse sentido o pessoal é muito tranquilo. Eu vejo que o pessoal é muito respeitoso nesse sentido. Mas eu acredito que, de certa forma, ainda é necessário um processo de conscientização cada vez maior. Tem que melhorar ainda. Tem que melhorar. Tem pontos a melhorar, sim. Agora, Fabiana, você acha que ficou muito separado esse negócio? Ciências Exatas não é para mulher. Isso está acontecendo, está quebrando. Você que trabalha na consultoria, que tem os alunos ali por perto, dessas áreas todas de engenharia, inovação, tecnologia. Você acha que separou-se muito isso e que agora, devagarinho, vai conseguindo inserir a mulher nesse mercado? Eu acredito que a mulher já inseriu. Não de uma forma equilibrada, mas, aos poucos, está sendo inserido. Engenharia civil, a metade é mulher. Já tem bastante. Já tem bastante. A área de engenharia mecatrônica, que daí tem um pouquinho menos. Mas engenharia química, nós temos mulheres. Engenharia elétrica é predominantemente homem, não é, Rafael? As áreas de TI, engenharias da área de TI, também temos mulheres. Está começando a haver o equilíbrio. Não tem ainda, mas tem a tendência a ter. E, assim, às vezes o pessoal fala que a engenharia é um curso muito difícil, e por isso que talvez as mulheres queiram uma área que trabalhe mais com a sensibilidade. As meninas... Você está em que ano, Rafael? No último ano. No último ano, é. As meninas se dão bem na sua área? Como é que é isso? Eu acho que a questão não é nem questão de dificuldade. Eu acho que até mesmo porque, no meu ponto de vista, as meninas são muito mais aplicadas nesse sentido. Eu acho que é pelo histórico que se deu. Essa parte de exata, sempre houve aquela divisão sobre como que os homens eram mais voltados para mexerem com computadores, por exemplo, desde criança. Mas acho que a questão não é necessariamente nesse sentido. Faltou motivação, você acha, para a mulherada entrar mais para essa área? Isso, talvez, às vezes, até um pouco por medo, sabe? Às vezes, por não conhecer, às vezes, sabe? Eu acho que não é bem nesse sentido. E não tem motivo para não participar hoje, né? Não, não tem motivo. Está crescendo, sim. Está sendo muito crescente. E a intenção desse bate-papo é mostrar que tem muita mulher se dando bem. É isso nessas áreas? Então, amanhã nós teremos, no período da manhã e também no período da noite, todos os alunos e a comunidade em geral estão convidados a participar conosco. E essa é a ideia, mostrar que elas conseguiram. Então, nós temos uma pós-doutora em engenharia química, nós temos a presidente da AEM, que é formada em arquitetura, nós temos também engenheira civil, temos uma professora física, temos uma advogada. Então, o tema vai ser bem diversificado e mostrar como elas chegaram lá, como elas trilharam o caminho do sucesso. Passando por cima de muitos preconceitos, com certeza, né? Com certeza, passando por muitos preconceitos, tendo que ouvir, às vezes, muitos desaforos, né? Mas faz parte de qualquer profissão e nós, mulheres, estamos conseguindo mostrar que nós estamos aí e vamos fazer a diferença. É, que tem até uma propaganda que fala que a gente não quer ser igual aos homens, que é igualdade de direitos, né? Que é bem diferente, né? Isso, é. Agora, Rafael, teve um filme aí que foi lançado recentemente que mostrava três mulheres negras na NASA que teriam ajudado o homem a alcançar o espaço, né? Não sei se você chegou a assistir ao filme, mas fala muito dessa dificuldade da mulher e da mulher negra também, né? Você acha que essa coisa de, além da mulher, tem mais problemas a inserir na sociedade, como racismo? E aí, quando junta as duas coisas, fica mais difícil ainda? É, se for analisar, sim, por questão de, nesse público que você citou, dentro das universidades, a gente acaba encontrando, talvez, um problema, sim, também. Eu não sei se chega a ter relação com o fato de ser mulheres, mas eu acho que acaba somente agravando, né? E aí tem que plantar um sonho. Sim, o objetivo dessa nossa mesa redonda, por exemplo, é justamente de conscientizar. Por isso, nós trouxemos mulheres de grandes renomes aqui na nossa cidade de Maringá, para que possam falar das suas experiências e de como é o mercado de trabalho nas suas áreas. E para que possam realizar esse processo de conscientização. Por isso que a nossa mesa redonda, ela não é uma palestra voltada para mulheres. Ela é principalmente focada para o público masculino, que eu acho que é ele que tem que saber lidar, entender essa dificuldade. E, assim, você acha que o pessoal mais jovem, como você, já está vindo para o mercado de trabalho, para a faculdade, com uma cabeça diferenciada de amigos mais velhos ou de pais, tios? Eu acho que, nesse sentido, sim. Eu acho que tem melhorado muito. Pelo que eu vejo dos meus colegas, são muito mais abertos a esse tipo de situação, pelo menos esse meio que a gente se encontra. É claro que também a gente tem uma dificuldade, uma disparidade no meio acadêmico, no mercado de trabalho. Por isso que nós nos preocupamos em trazer, principalmente, também mulheres no mercado de trabalho. Porque, pelo que eu vejo muito comentando, sendo comentado, é que, na área de pesquisa, talvez as mulheres já tenham consolidado o seu espaço. Mas no mercado de trabalho, onde que é... No chão de fábrica, que é onde você se encontra essa maior diferença. Por isso que cursos como engenharia de controle de automação, engenharia mecânica, você tem um público muito reduzido de mulheres. E que tem tudo para aumentar, né, gente? Sim. Você está esperando uma menina que ela já venha com essa mentalidade, né? Tomara. Só convidando o pessoal, então, é amanhã. Amanhã, às 8 horas, no Bloco 7, Auditório Dona Eteuvina. E à noite, às 19h10, também no Auditório Dona Eteuvina. Todo mundo convidado para participar. Todos convidados. Será um prazer recebê-los e ajudar na discussão, né? Uma mesa redonda será aberta para perguntas, dúvidas. Todos estão convidados. Legal. Obrigada, gente, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, Elayne.